Rui, Pedro, uma equipa do futebol do Porto, de quem se espera muito no futuro. Há pouco as equipas perfilaram-se em conjunto também com a equipa de arbitragem. Terem um lateral, um central, Félix. Cá está, ótimo trabalho de Rui Pedro. Os jovens jogadores do futebol do Porto destacando, então, o Guardiás. Faz um remate à baliza do adversário. Aí o espaço, derivado também ao envolvimento ofensivo do Diogo. O capitão de resto dessa equipa. Olha, estamos pés. Começa a distribuir o jogo, vai muito atrás, essencialmente, do que parece-me interessante também, a equipa do futebol do Copinhar. Com os jogadores também, não sei se já gostava de fazer quando... Sai por João Cardoso, tenta esticar. Morito. João Cardoso entre linhas, veja-se bem posicionado. Neste caso, Morito a não arriscar o passo, a optar por um passo de segurança. Mesmo a própria defesa, também, em algumas decepções, em algumas devoluções, que têm alguma dificuldade. Ele que faz parte da equipa principal. Está apoiado, entretanto, por Ayub. E há pontapé de campo para os dragões. Porque Morten Hulman, o jovem, o ataque do Porto até à linha de fundo, não permitiu o cruzamento para... Segue para os pés de Ayub. De Pires. Isto é Ayub. E a Barcelona passou nove anos na formação do Barcelona. Muita qualidade de passo, quiçá, ganhando um pouco mais de agressividade. Exato. Sim, e o melhor, claramente. Não só pela obtenção do gol, do futebol do Porto, que é um ótimo registro individual. Mas parece-me, a mim, o mais sereno também do meu campo, não mais eficaz. Perceber muito bem. Nem tem sido titular absoluto no Campeonato Nacional. Sim, o último jogo do ano passado também, foi uma época importante. Entraram para a última jornada, para... Malek. Agora a saída da porta de saída, de novo, Ayub. Não é bom, não é bom. O lateral, como o extremos, na verdade, na minha opinião, muito valor e desutilizado. Os extremos foram a procurarem essa profundidade, nas costas dos dois laterais. A jogada agora... Ayub, lá vai Oleg. Só tem um homem na finalização. Oleg, bem ali, é... Vai aguentar o adversário. Moreto. O tempo de tempo de passe ficou curta. Sim, mas esta devolução outra vez... Aqui, de novo, um jogador do Portento, Oleg. E uma bola para Ayub. Não, Ayub deixou-se. Ayub. Bola tirada, entretanto, por Belmo. Bola para Horstleff. Bola rapidamente lá para outro espaço. A equipa também não acompanha, fica muito afastada, vê se poderiam atacar no espaço. Ficam dois para dois e depois... Leva para o pé esquerdo de Ayub. Já tem Oleg no apoio, também Moreto. Vai para dentro, Ayub. Este é Ayub. Diego Dallau devolveu ao Marroquino. Diogo Queiroz. Ninguém lhe dá outra possibilidade que... ao Diogo Queiroz para fazer outro tipo de... para criar outro tipo. Este bom cruzamento. grande chance para a equipa do Porto, que vai mesmo marcar por Rui Pedro, a fazer o 2-1 e a virar por completo o resultado. Num primeiro momento, tempo de remata à baliza, preferiu soltar na esquerda, após o cruzamento, o número 9 dos azuis e brancos, a fazer o segundo golo do Futebol Clube do Porto, e a permitir à equipa de António Folha, a cambalhota no marcador, o Porto está... por duas bolas, uma, o Rui Pedro, que também havia... segundo golo. Ayub. Ayub dá-lá, mas mal a sua decisão. Não tinha espaço por fora, tem depois identificado também o seu adversário do Mundo da Futebol Clube. A exceção é essa, é que há muitas das vezes a dificuldade do Mundo, que é isso. Mas ferir o jogo para um corredor contrário, para depois resolver esse espaço menor do passe, mais ou menos. Já há passos de risco, já há passos de altura. O que nem metido o passe, é uma questão de banho. Corre elevado com maior intensidade. Um bom trabalho do Rui Pedro, aqui no Corredor de Irão. Há espaço para o Porto investir, nomeadamente neste Corredor de Irão. Ayub. Sim, mas o Pico do Porto tem que ser o lateral, claramente. Grande esforço faz, e grande pegada para chegar a zona de preso. A peso e medidas certas para a cabeça de Rui Pedro, fez o terceiro para o Futebol Clube do Porto. Sem muito bem o Diogo da Lode. O serviço da formação dinamarquense, mas o árbitro da partida de imediato. Como praticamente sempre, o Alfonso, já com duas participações no campeonato deste ano. Ela para Ayub. Está a trabalhar de frente já. Ah, Rui Pedro. Não tem muitas possibilidades. O lance-pepe fica um bocadinho afastado, deixa que a bola rapidamente entre por dentro, mas perde, nomeadamente, 4 a 5. Muito forte o passo. Porto que se prepara para mexer, nova alteração no desafio, desta vez, António... Esté com aí. Esté com aí. O interior para Morito. Esté com agora para Ayub. O marcador no primeiro momento, só foi no segundo. O lançamento é para o Porto. Ayub. O lançamento irá para a posição de avançado, e isso irá para o corredor lateral direito. Não tem grandes pressas o Marroco.